A Prefeitura de Manhuaçu concluiu o asfaltamento da Avenida Radialista Roberval Antunes, na MG111, sentido município vizinho de Simonésia. O trecho compreende 1,4 km de asfalto quente. A Prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra, conta que a realização da obra estava dentro do que foi planejado pela administração municipal. É com muita satisfação que hoje nós estamos aqui, com a obra já encerrada, a empresa já entregando para a gente, a gente passando para toda a população de Manhuaçu, mais uma grande obra, obra de grande importância, estava complicada a situação aqui, hoje estamos encerrando essa obra. A grande importância de tudo isso, Carlos Augusto, é a gente ter planejamento. Nós planejamos essa obra há alguns meses, sabendo da importância dela, e veio fazendo de acordo com os nossos planos, e hoje estamos aí já entregando à população essa grande obra, pelo fluxo de pessoas que transitam aqui todo dia, e também uma extensão grande do comércio de Manhuaçu, oficinas que tem por aqui. Todo material retirado nesta via será reutilizado em pavimentações de estradas rurais em reforço de base, conforme explica o secretário de Planejamento, Carlos Augusto Pires. Nós fizemos o recapiamento total da via, a gente retirou o material, o material retirado vai ser reaproveitado em pavimentações de estradas rurais, em reforço de base, e a gente fez um recapiamento com 3 centímetros de asfalto, e em seguida fizemos o acabamento e a finalização dessa sinalização. Agora você vai ver que toda a sinalização está feita, a sinalização, as placas de trânsito indicando os posicionamentos dos quebramolas, os redutores de velocidade que são necessários, e a sinalização horizontal toda concluída. E é uma via importante, ela dá acesso ainda a um bairro da cidade, o bairro Morado do Campo, e algumas chácaras que tem ali, aqui nessa saída, e também de quem está chegando e saindo da cidade, pela MG111. e também de quem está chegando e saindo da cidade,